Atenção, galera! Não esquece de deixar o seu like nessa paródia. Deixa o like aí, pô! E quem quiser ganhar um coraçãozinho meu, é só comentar esse emoji que tá passando aí na tela. Agora, chega de enrolação e vamos pra paródia! Ih, garoto, quem é você? Ô, Mirai, sou seu filho! Meu filho? Eu não tenho filho! Não tem filho? Tem sim, sou eu! Ô, tá chovendo, vamos pra casa! Essa chuva... Vamos pra casa, vamos, vamos, vamos! Isso é brincadeira que tão fazendo comigo Esse pirralho agora tá dizendo que é meu filho Ah, não, isso não pode ser verdade Amei o pula-pula, pai, vamos brincar um pouco Isso é zoeira, acho que eu vou desmaiar Cadê o pai desse garoto? Anda logo, miranha, vamos pular um pouco Pode ir parando agora, porque meu sofá é novo Isso não é pula-pula, desce já daí, garoto Pai, deixa de ser chato e vamos brincar um pouco Pode ir parando agora, o meu sofá é novo Se você quebrar, vou mandar tu comprar um novo Pessoal, vocês acham que esse menino é parecido comigo? Comenta aí embaixo se ele parece comigo Tchau, tchau, tchau